Olá meu povo, nós por aqui de novo, mais um dia firme e forte né, na presença de Deus que é o mais importante Turminha, tô com uma chamada aqui, lá da Best Trail, meu amigo Vaneson, a empresa de vender equipamentos para tatuagem né, para salão de beleza também, negócio de reina, esse negócio, e vamos pegar a entrega lá, o destino vai ser o salão do Clarice, ali em frente do, em frente do Carlina né, é uma escola chamada Carlina, se eu não me engano aqui é na rua, lá é a rua da alegria não, não vou conselho não, rua, da amizade não, eu vou lembrar aqui o nome aqui e passo para vocês, beleza, estamos passando aqui pela feira aqui, de Paulo Afonso, desembola esse meio de campo ali, aí o outro lado está indo no carro de som, ver se a gente passa na frente do carro de som, para ele não atrapalhar a gente né, vamos que vamos é rua da harmonia, cara, é rua da harmonia, lembrei, vamos ali na rua da harmonia, beleza, desde já, se não se inscreveu ainda, já se inscreve aí para dar essa força para a gente, beleza, deixa o like, porque o like ajuda muito né, para a gente cada vez mais longe, estamos aqui na José Meteiro de Carvalho o solzão está aí, choveu bastante hoje, deu uma paradinha agora, mas, deu uma chovidinha boa viu é, hoje de manhã, caiu uma aguinha boa, boa para danar, muito bom vamos embolar aqui, vamos aqui direção da rotatória para sair aqui da ilha vamos que vamos né, a corrida para lá vai ficar 7.50 aqui é, aqui para o centro, estamos aqui na rotatória, o Ducatozinha aí topada vou pegar aqui a minha ponte aqui olha o Celtinha aí, os carrinhos bons danos na área vai o Celtinha é um carro bom viu, é esse carro bom estamos aqui em cima da ponte aqui, estamos saindo da ilha de Paulo Afonso né, o centro de Paulo Afonso, é uma ilha né oi, Deus abençoe um abraço para toda a galera ali do Benone, Resende estamos juntos meus amiguinhos estamos juntos e misturados estamos chegando aqui a direita, Jardim Bahia, a esquerda, Prainha e a frente né, o Clérison Andrade o bairro qual a gente vai lá, tá pegando a entrega né fazer essa correria aí para engrossar o caldo engrossar o caldo para levar o bom para casa né honesto e honrado estamos aqui já no Clérison Andrade vamos entrar aqui, mandar um abraço para meu amigo aí Dudu tamo junto Dudu vamos por aqui vamos que vamos ano que vem, se Deus quiser vamos dar uma investida aí nos equipamentos né, Turmin vamos botar aí as câmeras no capacete né vocês vão começar a enxergar o que eu estou vendo né tudo para onde eu viro minha cabeça, para onde eu olho vocês vocês vão enxergar também cheguei aqui agora deixa eu vir aqui para a gente poder enrolar esse cabo voltando para a ilha né e volto já, peraí boa tarde jovem alimentar as as amiguinhas valeu jovem vamos voltar ali agora Turminha pegamos aqui é uma entrega só desembola esse meio de campo né o solzão aí está 100% e também está de manhã, de madrugada choveu a noite, de madrugada a toda e choveu a parte da manhã até mais de uma hora caiu uma uns caroços d'água também aí está aquele para chove, para chove mas o clima está bem agradável não está aquele calor de matar não estava sozinho mas está aquela brisa boa estamos passando aqui entre a Fiat e a a Toyota daqui de Paulo Afonso Bahia vamos pegar ali a vamos pegar aqui em direção aqui e a ponte e vamos pela Getúlio não pela Pauline Salles a Pauline Salles a gente pega ali sentido ali a sentido Copa porque se a gente for pegar ali a Getúlio Vargas aí também né vamos pela Getúlio Vargas né pronto melhor vamos pela Getúlio Vargas para vocês ver aí como é que está o centro né vamos pegar aqui vamos pegar aqui pegar aqui a ponte vamos pegar Pauline Salles vai lá na frente Getúlio Vargas e a gente faz a manobra em frente da igreja a igreja do Nossa Senhora de Fátima volta pega ali o Carlina e faz a entrega e faz a entrega lá beleza vamos embora a entrega é no salão de Clarice Clarice ou é Clarice acho que é Clarice mesmo o nome dela é a moça é a moça que faz sobrancelha faz cabelo unha maquiagens né acho que maquiagens em geral pronto pronto aqui já estamos aqui na Apolônio Salles meu povo é o que liga nós aqui agora desembola esse meio de campo a direita aqui é o ginásio ginásio de esporte da capital da energia vamos que vamos meu amigão ali aqui antigamente tinha um radar bem aqui assim e o outro lá mais embaixo mas aí foi tirado né ainda bem que esse radar aqui mutava demais você tá doido passava desce um vacilo era mutava desce outro vacilo multa aí já viu né qualquer vacilo aí a caneta a caneta vai de arma aqui é o G Barbosa a direita o G Barbosa aqui da da Apolônio e tem o G Barbosa da Emeter de Carvalho são dois G Barbosas dois mercados vamos passar ali pela pela praça do trabalhador ficar ali no centro da cidade em Paulo Afonso era conhecido como lá nas antigas da galera que foi embora faz tempo conhecido como rua da frente né hoje fala calçadão da Getúlio Vargas aqui era onde era onde tá passando agora onde era o aeroporto da cidade era onde a gente tá aqui agora era o aeroporto de Paulo Afonso pronto a direita aqui vamos pegar Getúlio Vargas beleza ó Getúlio Vargas aqui já estamos aqui na Getúlio Vargas deu uma mudadazinha algumas coisas diferentes mas também não foi muita coisa esse carro é bonito ó overland 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 bonito aqui aqui a a direita aqui a esquerda já era a rua da frente era tudo isso aqui hoje aqui é chamado de calçadão da Getúlio Vargas aqui tem um monumento aqui o monumento dos aos trabalhadores o monumento aos trabalhadores aqui liga um chafariz aqui um negócio que fica derramando água ali fica lavando os as estátuas ali aqui na frente deixa eu ver se dá pra poder vir aqui na frente aqui mostrar o que é e aqui né continua aqui a Getúlio Getúlio Vargas rua da frente né conhecida aqui a rua da frente não adianta aqui subindo aqui tudo não sei se quando os meus amigos aí vieram aqui há muitos anos atrás se tá do mesmo jeito acho que mudou algumas coisas eu acho que mudou pouca coisa passar em frente da igreja ali a gente entraria aqui ó mas vamos vamos passar por cima da igreja pra vocês dar uma analisada como é que tá a igreja agora aqui na frente né passar aqui pela igreja nossa senhora de fato nossa senhora de fato né a cor tá a mesma né a cor tá a mesma cor só mudou lá em cima que antigamente era um sino de verdade né era um sino e agora é uma uma boca de som né simbolizando aí as batidas né que me parece bem fica bem parecido né o sino simboliza bem real mesmo entregar aqui ó rua da harmonia logo ali à frente ali é o salão de clarece vou deixar gravando aqui a menina se assustou aqui vou deixar gravando aqui turminha e já volto beleza rapidão a menina se assustou aqui pronto finalizado com sucesso né vamos voltar aqui pra gente ver aqui aqui na frente aqui tem a sorveteria Natura né que um dos comércios aqui mais antigos aqui da cidade essa sorveteria aqui Natura que tá há muitos anos né aqui ainda no no comércio da cidade olha o gatinho ali só de boa ainda continuou os mesmos donos a mesma pegada no mesmo lugar não mudou de endereço vou mostrar pra vocês aqui ó sorveteria Natura tá vendo vou tentar dar um zoom pra vocês verem sorveteria Natura essa verde aí tudo isso aqui a sorveteria aqui é uma mão inglesa você vem com o Paulo Afonso fica esperto viu essa aqui é uma mão inglesa não sei se essa mão inglesa é muito antiga mas aqui é uma mão inglesa aqui eita o carro de som será que ele vai ligar agora aqui liga e não vai me terminar meu vídeo jovem pronto turminha ele ligou o som ali pronto aí nós tivemos que fazer o arranjo né turminha nosso vlog de hoje foi isso aí a gente aí na correria levando o pão pra casa mostrando pra vocês a minha correria meu dia a dia a nossa luta diária e gratidão pra vocês aqui fiquem todos com Deus até a próxima em nome de Jesus beleza e aquele tchau obrigado e fui até logo se inscreve aí e deixa o like esquece não fui